É um programa que este ano tem a sua segunda edição, que começou o ano passado, e que visa premiar bens e serviços inovadores criados por startups que visem cumprir um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O que nós pretendemos é incentivar aqui as startups de vaga a concorrerem a este concurso apresentando os seus protótipos funcionais, de forma a que possam ganhar os prémios. Os prémios são um prémio monetário no valor de 30 mil euros, a presença na Web Summit e depois outros prémios um bocadinho mais que têm de ser trabalhados, como por exemplo a oportunidade de testar o protótipo com a administração pública ou eventualmente a participação num projeto de internacionalização, se o bem ou o serviço tiver essa vocação, entre outros. Mas essencialmente é um prémio de 30 mil euros e a participação no Web Summit.